Você é louco, felicidade do moleque que tá dentro do túnel Chega como? Manda atenção, mano, o molequinho olhando ali O molequinho ficou olhando Salve, galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje a gente tá começando um vídeo pesado Hoje a gente tá dentro do estacionamento de um mercado Mano, tá monstro, o barulhão do polo tá monstro Então eu resolvi fazer um vídeo, mano, gravando o barulho do polo Aqui dentro do estacionamento O vídeo vai vir monstro Então, rapaziada, já peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando Vamos bater uma meta de 350 likes nesse vídeo Pra gente continuar trazendo mais vídeos assim E é isso aí, rapaziada, eu tô mó felizão aqui, mano Hoje é folga, tá ligado? E vim fazer um vídeoão diferentão aí pra vocês Escutando o barulhão Ó o barulhão Ó o barulhão do bicho Ó Baguixão, mano, tio Então vamos saindo aí, rapaziada Vamos colocar o cinto aqui Velho, o barulhão tá alto demais, mano Chama muita atenção Muita atenção mesmo, rapaziada Vamos começar a ouvir de era monstro Eu tô tentando achar uma posição aí da câmera Pra pegar tudo o painel aqui Mas eu não achei uma posição ainda Tá ficando meio difícil Mas a gente vai continuar trazendo mais posições aí E é isso aí, rapaziada Vamos compartilhando Vamos saindo aí, men Vou mostrar um negócio pra vocês O polo aqui tem um bagulho de claridade Que você consegue abaixar e aumentar Aqui já vai dar pra ver melhor, ó Quer ver, ó Olha lá, eu abaixei toda a claridade Aí eu consigo aumentar Muito louco, né, rapaziada? Então é isso aí, mano Vamos pro vídeo Tamo junto, men Ó o barulhão Nossa, esse barulhão Demais aqui dentro Rapaziada do céu, velho Barulhão Barulhão demais, mano Cê é louco É, rapaziada Tô deixando muito like É merecido Mano, será que dá pra descer aqui, men Vaga subsolo Vamos descer aqui na vaga subsolo, pai Tem que descer aqui, mano Nem sei como que é Depois pra sair Nem sei como que sai daqui, men Mas vamos ver como que é Aí, rapaziada Vamos deixando muito like Só tá vindo vídeo pesado na área Cê é louco Felicidade do moleque Que tá dentro do túnel Chega como? Dá atenção, mano O molequinho olhando ali, tipo O molequinho ficou olhando, velho Cê é louco Se vocês quiserem que eu volto com a GoPro aí, mano Vocês deixam no comentário Demorou, rapaziada? Vamos cortar um giro aqui Pra vocês verem como que o barulho tá alto, mano Ó O barulho tá muito alto, mano Rapaziada, se vocês quiserem que eu volto com a GoPro aqui, vocês deixam no comentário Deixa muitos comentários aí, velho Que eu volto com a GoPro Então Depende de vocês, men Não tem saída Chamou muita atenção O cara fica tudo olhando, velho De verdade, mano Fica até meio constrangido O barulhão é rapaziada do céu Cê é louco Tô saindo aí, men O vídeo é pesado, rapaziada Deixa muito like Se vocês quiserem que eu volto com a GoPro aqui, mano Pra gravar a posição do painel Vocês deixam nos comentários Claro que eu vou ver os comentários de vocês Eu vou tentar tá trazendo o vídeo assim, men Então só depende de vocês Agora a gente vai cair no movimentão De Bauru, pai Cê é louco Mano, não sei se a posição tá pegando alguma Alguma visão maior do que as outras gravações que eu gravei As outras estavam pegando dessa parte aqui do painel Pra cá, né Agora tá pegando um pouquinho até a parte dali da frente Então tá pegando quase tudo Mano, mano Os cara ficou muito olhando, rapaziada Cês não tem noção Os cara não tirou o olho do bagulho Eu fiquei até constrangido gravando, né Os cara tudo olhando O barulho, rapaziada Não tá pra ter muita noção assim pela câmera Mas Faz muito barulho, velho Faz muito barulho demais Dá um eco monstro E eu curto, velho Isso aqui que eu curto, mano Sempre sonhei assim Ter um escapamentão desse Ter um carro desse Consegui, graças a Deus Rapaziada E esse ano acho que a gente bate Mano, acho que a gente bate uns 13 mil inscritos aí no canal O canal tá muito embalado Eu só agradeço a vocês que estão sempre fortalecendo a gente no canal aí, mano Só tenho a agradecer Muito obrigado De coração mesmo Sem palavras, velho Sem palavras de verdade E a gente é meio doido, rapaziada Faz os vídeos assim, velho Faz os vídeos assim, velho Mano, e se vocês quiserem que eu volte com a GoPro Vocês deixam no comentário Que eu vou voltar com a GoPro na cabeça Então, velho Depende de vocês Demorou? E a gente agora vai pra casa, mano A gente tá uns vidhão Uns vidhão brabo Esse ano tá ali na frente, velho O que será que aconteceu, velho? A funilaria, mano É, rapaziada É assim mesmo, velho Tá calor demais, rapaziada Vou falar a verdade pra vocês Tá muito calor aqui no bambu Isso é louco Compliqueixo E o que vocês acharam do vídeo? Deixa nos comentários, mano Deixa nos comentários Que eu vou botar nos comentários de vocês Eu vou ter que estar fazendo Uma manutençãozinha no carro aqui, mano Vou ter que levar no malto elétrico No mecânico aí Pra ver como tá a situação do carro E tal Que é sempre bom, né, mano Fazer aquela inspeção no carro aí De rotina Pra ver se tem alguma coisa errada E tal Mas logo, logo Eu tô pensando em perfil do esportivo Logo, logo Se Deus quiser vai abençoar A gente vai conseguir Eu tô ralando aí Pra postar bastante vídeo no canal Pra gente começar Trazer uns projetos Diferentes aí, mãe Mas depende de vocês aí Os compartilhamentos Depende de vocês aí Tá fortalecendo o canal Isso aí fortalece pra caramba Ajuda pra caramba A gente na caminhada aí Então eu conto com a presença de todos Eu conto com o like de todos Muito obrigado Quem tá sempre me acompanhando Desde o começo aí Sempre fortalecendo a nossa caminhada Sabe como foi difícil chegar até aqui Não foi nada fácil Tudo é difícil Tudo é difícil Mas tudo é Tudo é sacrifício na vida, né velho Quando você quer alguma coisa Corre atrás Você conquista Então Isso aí Qualquer um consegue Ter um carro Ter uma moto Ter alguma coisa diferente na vida Só depende de você mesmo E é isso aí, rapaziada Tamo com a bolinha Pagando a primeira parcela Do IPVA aí Segunda-feira E é assim que a gente vai, mãe A gente vai ter que passar ali No mercado ali, mãe Saímos de um mercado Mas lá não tinha o que eu precisava Lá tava sem banco 24 horas, mãe Então a gente tem que ir em outro aqui E é isso aí, mãe Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Muitos que tinham curiosidade aí De saber qual que era o meu barulho Aí dentro dos túneis Baguizão, velho Acho que vai dar Dá pra ter uma noção aí De como que é Barulhão Bagulho e chama, filho Bagulho e chama demais Eu tô gravando com o iPhone, hein, rapaziada Eu não tô gravando com a GoPro A GoPro tá lá em casa Atualmente eu tô gravando bastante com o iPhone Porque a câmera é top Mas É isso aí, mãe Não deixando muito like Isso fortalece Nossa caminhada Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Mano, vamos deixando muito like Velho, chamou atenção demais Chamou atenção demais Muitos ficaram olhando Os molequinhos, velho Tavam lá no estacionamento Lá já fixaram o zóio Assim, não tiraram o zóio do carro, mano Faz muito barulho, rapaziada Vocês não tem noção Como faz barulho Mano, vamos deixando muito like Só espero que vocês tenham curtido Mano, tô ralando Pra tentar trazer o vídeo Na humildade mesmo Tô ralando Pra tentar trazer Um vídeo por dia aí, mano E tá dando certo Pra quem não sabe Eu trabalho em mercado, mano Então a minha vida é muito corrida Muito corrida de verdade Aí tem que editar os vídeos de madrugada Tem que trabalhar à tarde E, velho Eu tenho só o tempo de de manhã E de manhã pra postar E de madrugada pra editar Mano, a minha correria é assim Nada é fácil nessa vida Mas quando a gente quer alguma coisa E correr atrás, mano A gente conquista Demorou, rapaziada? Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Vamos deixando muito like Espero que vocês tenham curtido Mano, compartilha pros seus amigos aí, mano Vamos bater 11 mil inscritos logo, logo Tá quase embalado Tamo junto É nóis E, mano Se vocês quiserem que eu volte com a GoPro lá Mano, eu volto Então deixa nos comentários Que a gente vai fazer muito vídeo monstro, mano Tamo junto É nóis Fui, man Tchau, tchau Tchau